Eu tava lá na terra, eu tava lá no mar Eu tava lá na terra, eu tava lá no mar Eu vi sete cavaleiros chamando pelo rei Guajá Eu vi sete cavaleiros chamando pelo rei Guajá Eu tava lá na terra, eu tava lá no mar Eu tava lá na terra, eu tava lá no mar Educação é uma coisa que vem sempre de casa na realidade Educação, pra nós indígenas, ela veio do respeito Tanto o respeito que a gente tem pela terra O respeito aos animais, o respeito à nossa luta Desde casa a gente é ensinado a dar o respeito Educação pra mim não é só saber ler e escrever não É tudo isso que eu tô lhe dizendo Eu vi sete cavaleiros chamando pelo rei Guajá Fui na tapeira, oi na tapeira, onde eu fui governado Eu, como um tapeira que sou, eu sempre vivi aqui nessa cidade Comunidade da Lagoa do Itapeba Minha família sempre teve uma relação direta com essa lógica da educação Pra poder a gente conseguir, através da educação, trazer mais dignidade aqui pro nosso povo A importância da minha avó pra essa escola Que ela realmente é um livro vivo Porque se ela for abrir a boca pra contar histórias Do que ela já passou, tanto em relação à escola como na vida dela É um aprendizado pros alunos Então nós respeitamos demais a opinião dela Essa escola chegar onde ela tá, eu fiz cada dois dias E a minha filha começou com a brincadeira de ser professora E essa brincadeira virou realidade, né Ela começou dando aula pras crianças debaixo de um pé de tamarina Quando era na tamarina, era no cajueiro Só que foi uma brincadeira lá, no início da década de 90 Foi uma brincadeira que começou a ficar séria Então os pais, as crianças pequenas Gostavam do jeito que ela tratava as crianças E foi trazendo um, depois outro, depois outro E foi virando aquele, aquela sala de aula de verdade embaixo do cajueiro Bom, eu acho que era uma coisa de mim mesma, né Eu acho que era um dom Eu acho que esse dom eu já nasci com ele Ser professor E eu acho que a comunidade em si Ela precisava muito ter uma escola diferenciada Então assim, eram essas duas coisas que fez com que A gente desse o primeiro pontapé inicial De iniciar uma escola indígena A precisão realmente que tinha de ter uma escola indígena dentro da comunidade Uma escola diferenciada E uma coisa que eu gosto de fazer Que é estar envolvida na educação E assim ela ia levando a vida de professora dela Era uma criança ensinando outra Teve minha mãe, foi meu tudo na época, né Ela era quem me dava força Ela era ela quem me ajudava Ela cansou de muitas vezes quebrar, comprar lápis Quebrava em três pedaços para que o aluno tivesse com que escrever Muitas vezes ela saia atrás de papel Fora da comunidade Chegava em casa Ela costurava Formando uns cadernos Para os nossos alunos poderem ter o que escrever Então assim, a minha mãe nessa época Ela foi o meu tudo Aí ela foi lá para casa Aí dava aula na minha sala Dava aula na sala de que? A gente chama sala de janta E ainda ficava menino lá de fora na calçada Porque era muito criança Era mais de 30 crianças Quase 40 Foi quando o irmão do meu avô chegou lá para fazer uma visita E viu a quantidade de crianças sentadas no chão E não tinha mais espaço, né Já estavam as crianças indo para o corredor da casa E ele disse Não, a minha casa é de taipa Mas tem a sala bem maior Se vocês quiserem eu sei da sala da minha casa Para funcionar a escola Diz aí que aí cresceu Aumentou o menino Aí foi preciso arrumar mais professor Aí lá tomou outro campo da casa dele Que também, que os campos tudo eram grandes, né Aí ele pode botar Que aqui tem onde durma sem precisar Dessas duas salas Acabou gerando que todo mundo da família Estava entrando na escola, né Porque quem começou foi a minha tia junto com a minha avó Depois veio o Veibe, que é meu irmão Depois veio a Leidiane, que é minha irmã Depois veio a minha outra tia Que foi ser merendeira voluntária Depois veio uma prima Que é justamente filha do meu tio Que cedeu espaço para ser zeladora E trabalham até hoje na escola Depois do cajueiro foi para um galpão Foi para a casa de uma das lideranças Depois foi para a casa de outra liderança Depois foi para um galpão E do galpão que veio a suger esse prédio Então após a construção desse prédio E após a afirmação do povo tavel Aqui no município de Calcaia Hoje Hoje Ainda sofremos, claro Soframos discriminação Mas a discriminação antigamente era maior Porque não aceitavam, né Bom, na época foi uma necessidade Assim, a gente está quase na extremidade Da terra indígena E ter uma escola indígena diferenciada Ela foi meio que necessidade, né Porque a juventude Como posso dar exemplo do meu irmão Que é uma liderança indígena Da minha irmã De primos que estudavam nas escolas convencionais Junto com os brancos, né Passavam por preconceito, né E desde relação ao preconceito Na sala de aula Nós fomos obrigados A criar uma escola diferenciada aqui E eu sofria muito preconceito De ser chamada de carniceiro A comer uruá E isso me levou muito a Eu estudava de manhã E à tarde a escola Eu vinha para a escola Para essa escola, né Não tinha a minha série Porque eu já estava um pouco mais avançada Mas eu vinha Estudava de manhã E vinha para a escola à tarde Porque eu gostava disso Na época, nossos alunos Eles sofriam discriminação pelo jeito Pelo seu jeito de andar Pelo seu jeito de vestir Na época, houve discriminação Pelo cabelo de um aluno Da escola Na época, era lá da escola do trilho Eles queriam cortar o cabelo do menino à força Então, assim A gente queria uma escola Que não mudasse o jeito do aluno ser Seu jeito de ser Antes da escola Antes da década de 90 Basicamente A gente tinha comunidades indígenas Muito desagregadas E poucas delas conseguindo se encontrar Inclusive para a recuperação Para o fortalecimento das suas práticas culturais Embora os rituais indígenas Na memória dos mais antigos Dos nossos troncos velhos Sempre se coloca que os rituais Sempre foram realizados Escondidos Em lugar mais separado Não era todo mundo que praticava os rituais O artesanato As histórias E isso a gente pôde Sistematizar Pôde organizar Pôde disseminar com mais força A partir da criação das escolas indígenas A gente pergunta se aqui tem índio Eles não negam que são índio não Mas Eu sempre digo a eles A gente nunca deve se envergonhar Do que a gente é Porque o sangue que corre na nossa vida A gente sempre deve ter orgulho dele Não é porque Hoje, por exemplo Eu estou usando uma calça jeans Que eu vou deixar de ser indígena Ou sou menos índio Do que um povo isolado Que vive na Amazônia Que está de recente contato Que está sendo monitorado pela FUNAI As relações De consanguinidade As relações familiares A história do povo As relações culturais Tudo isso faz com que a gente Construa uma identidade indígena É aqui onde nós conhecemos Nós conhecemos as leis Os nossos direitos Claro que devemos conhecer os nossos deveres Mas nós aqui na nossa escola Principalmente os alunos maiores do ensino médio Nós procuramos ensinar sobre as leis Que regem tanto a educação escolar indígena Como a população indígena no geral Educação em qualquer área Ela é determinante na vida de qualquer cidadão E para nós povos indígenas Essa afirmação da cultura Por intermédio da educação Nós aqui somos um colégio É diferenciado É uma escola indígena Onde trazemos dentro do nosso currículo Matérias na qual são abordadas Os temas aqui culturais Como nós temos projetos também na área da cultura Então essa questão da educação Ela anda em parceria com a cultura Procuramos trazer as crianças Através da cultura Do brincar de ser índio O que a escola quer passar para eles É que a nossa cultura Nós não vamos obrigar ninguém a não ter um celular Porque hoje em dia todo mundo tem um celular Todo mundo tem uma televisão Mas o brincar de ser índio Que eu digo O levar para a lagoa Para tomar banho de lagoa O entregar um arco e flecha na mão de um aluno Para ele aprender O fazer uma briga de galo dentro da lagoa Que é uma brincadeira que eu fazia como criança Então assim, são valores na realidade De o que é ser criança de verdade Os alunos que entram aqui Eles vão aprender a importância De se identificar com o Tapeba A gente sabe mais a cultura A gente aprende mais um pouco Mais dos nossos antepassados A gente sabe muitas coisas Que a gente nunca pensou saber na vida Aqui eu encontrei um amigo, verdadeiros amigos Que eu tenho na minha sala Porque aqui a gente se sente acolhida Porque todo mundo é família Todo mundo é amigo Todo mundo é da comunidade Todo mundo se é junto Não tem E outra que a nossa escola tem mais índio Aí a gente se sente mais acolhida Porque sendo a gente sendo índio Tendo índio aqui A gente fica mais tranquila Hoje em dia, atualmente Nosso Tapeba estamos sendo bem visto E a educação também Nós conseguimos essa credibilidade Mas não foi uma coisa fácil Foi um processo gradual Um processo paulatino Aconteceu aos poucos E nós buscamos essa confiança Na comunidade Hoje em dia eles confiam na gente Confiam em colocar seus filhos Aqui nesse colégio O índice de analfabetismo nas comunidades indígenas Tem diminuído muito Nós temos visto isso Nós temos visto o índice de evasão escolar Também diminuindo nas escolas indígenas E o índice de reprovação Que isso é muito bom também As escolas indígenas Elas conseguem dar uma resposta muito positiva Para as comunidades Então a escola está inserida dentro da comunidade Assim como a comunidade está inserida dentro da escola Então acaba que está todo mundo caminhando lado a lado Hoje nossos alunos não saem mais com a oitava série daqui E fica por isso mesmo Porque eles saiam daqui E eu, gente, vamos cuidar nessa escola Vamos crescer essa escola Porque vamos trazer professor formado Não pode ensinar Porque não está dando certo Esse menino faz estudo em Té A oitava série E acabou Eles não vão estudar no outro canto Para terminar os estudos Era contado o que ia Era contado o que ia Terminar os estudos no outro canto Saiu daqui e acabou Agora não Eu vejo Nossas crianças Terminando os estudos deles aqui dentro E só não vai fazer faculdade O que não quer Muitos alunos aqui Daqui Já são professores Daqui da escola E disso a gente pode Tirar os exemplos deles Eu acho incrível Por exemplo O Veib Que estudou aqui Trabalhou A Nara também Que se formou Estudou aqui É um exemplo Para a gente conseguir fazer Tentar fazer o que eles estão fazendo Pela gente Então Eu tiro exemplos dele Porque eles conseguiram Nós conseguimos Nós podemos conseguir também E vir uma pessoa de fora Como um branco Ele vai querer Convencionalizar a escola Vai querer trazer as coisas De fora para a escola E a gente não A gente se formando A gente Já sabe a necessidade do povo Já sabe a necessidade da comunidade E vai trabalhar em cima Da própria cultura tapeba Bom Eu sonhava em cursar Sociologia ou ciências sociais Acho que era o meu sonho Eu faço um curso de engenharia Também porque eu gosto da terra Meu avô é agricultor João Cassimeiro Meu avô é agricultor E assim na família A gente tem que aprimorar As questões primárias A questão de produção Do nosso povo A gente tem aqui Uma terra coletiva De agricultura Onde tem 60 agricultores Então o meu povo Ele precisa de um agrônomo Ou então de um engenheiro agrícola Para estar acompanhando A questão de extensão E em técnicas melhores Mas não esquecendo também As técnicas tradicionais Dos antigos Que a gente não pode esquecer disso Me formei Em educação física E comecei a trabalhar Nessa escola em 2010 E eu fiquei ainda Três, quatro anos ainda Três anos Quatro anos em sala de aula Depois fui convidada A ser coordenadora Mais um desafio Para a minha vida E eu aceitei Estou aqui até hoje Não pretendo sair Tão cedo Para a gente mostrar Que não precisa Você sair daqui Para ir buscar Educação em um colégio Particular Em um colégio De uma rede estadual Sem ser indígena E que o povo Quando quer Isso em qualquer instância De qualquer área social Quando quer Nós conseguimos Então nós estamos vendo O exemplo dentro Da nossa comunidade Alunos saindo aqui formados Sendo alguém Tendo uma profissão Tendo respeito Ganhando respeito Dentro da comunidade E também Nas áreas adjacentes A escola indígena Tem um calendário próprio Das nossas comunidades Que respeita hábitos E costumes Nós estamos prestes A entrar na festa da carnaúba Que é a principal festa tradicional Do nosso povo Na feira cultural Que acontece 18, 19 e 20 de outubro E também os jogos indígenas São três festividades Que acontecem aqui Nas margens do Terreno Sagrado Dos Pau Branco Na Lagoa do Itapeba E aí Esses são os principais eventos culturais Vamos dizer Que nós realizamos Eu acho que é importante Porque a gente tanto mostra A nossa cultura pro povo Que não é daqui da nossa aldeia E tanto porque a gente Cultiva mais O que a gente é E mostra pra todo mundo Que a gente é índia E mostra pra todo mundo A nossa cultura Isso aqui é importante para nós A importância da carnaúba É mostrar para o povo Que a gente ainda está vivo Que a gente ainda está forte Firme e forte Pra quem estuda na nossa aldeia Tudo que é indígena É importante Que mostra a nossa cultura Porque quem é índio Sabe Quem sabe muito bem Que a nossa cultura É algo muito valioso E algo que está morrendo A pouquinho a pouquinho A gente está tentando Fazer com que isso Fique mais forte A gente tem esse fortalecimento cultural Mas no mundo globalizado Que a gente vive A gente acaba trazendo Para a escola também Essa questão de ensinamento cultural Para os alunos E os artesanatos Você pode andar em qualquer hora Aqui que você vai ver Os artesanatos Que na sua maioria São feitos pelos alunos Das escolas indígenas E celebrar A resistência indígena Divulgar o que nós temos De mais especial Que é o nosso patrimônio cultural Os nossos jovens Aprendem aqui No ambiente escolar A produzir artesanatos Nós trazemos os mais velhos Para contar a história Dos mais antigos Do nosso povo Nós trazemos curandeiros Benzedores Os agentes de saúde Vem aqui Agora mesmo Acabou de finalizar A competição dos jovens indígenas Que é o cabo de força A nossa escola Estava representando Representando Não ser menino Então assim A gente ainda consegue Ainda trazer os alunos Para essa parte cultural Que é os jogos indígenas Que a gente até faz Na escola No decorrer do ano Nas aulas de educação física Para que quando eles chegam aqui Não seja uma coisa nova Para eles Para que eles já conheçam O torre é o nosso ritual sagrado É onde a gente Tem nele a busca Pelo fortalecimento da cultura E até pelo fortalecimento Pessoal Vamos trabalhar Jurema Jurema Vamos trabalhar Mas Jurema Vamos trabalhar Boa noite, Guerreiros, Guerreiras. Vamos iniciar agora a festa da Carnaúba, que para nós, como eu estava dizendo ali agora há pouco, é a principal festa do povo tapeba, a festa tradicional. E aí é um momento que não pode ser desprestigiado por ninguém, principalmente por quem considera tapeba. E aí é curandeiro, tá chegando os guerreiros da mar, iluminando os guerreiros. Nós tapeba, continuamos, infeccionados, artesanados, nosso vestimento, e a sua raiz continue servindo para que a gente continue construindo nossas ocas, e a gente continue celebrando o dia da Carnaúba. Tá chegando os guerreiros da mata, iluminando os guerreiros. Tá chegando os guerreiros da mata, iluminando os guerreiros. Reia, 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 rio Reia, reia, reia Reia, 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 reia A cada ano, pra mim é uma alegria maior Hoje eu me sinto realmente muito feliz Eu tenho um aluno hoje que já é professor Então assim, meu aluno da educação infantil Hoje já é professor dentro da escola Então assim, isso deixa a gente muito orgulhosa Você sabe aquela pessoa que amanhece o dia, anoitece Sempre agradecendo a Deus Por a família que ela teve a graça de receber Essa mulher se chama Rainha da Cruz Tu de estudar, tu de querer ser alguém na vida Porque só estudando que você é alguém na vida Educação se resume basicamente a futuro E também manutenção da cultura Eu em mim, quando eu me deito a noite, eu vou analisar Eu acho que eu fiz um bom trabalho Eu tava lá na terra Eu tava lá no mar Eu tava lá na terra Eu tava lá no mar Sou índio da jurema Cabocco de opinião Cabocco de opinião Cabocco com uma neca Cabocco com uma neca Festa, festa, festa